Vamos tirar esse chapéu, vamos tirar esse chapéu Esse chapéu que é muito pequena Vamos tirar o chapéu Tirar o chapéu, acho que vou tirar pra você Mamãe te ama Mamãe te ama, Dota Mamãe te ama, Dota Mamãe te ama, Dota Aí, Dota Dei uma sumida aqui por motivos deles Tava ali conversando e tal, do nada Olho pra Maria Alice e a Maria Alice tava indo pro fundo da lagoa Fui, corri Peguei ela e trouxe pra cá Mas ela tá de boia, tá gente Sempre de boia, então zero perigo de afogar Só que eu não gosto que ela vai pro fundo porque a lagoa, né Nunca se sabe, sei lá, tenho medo Aí, peguei ela Ela ficou, vem mamãe, vem mamãe Aí eu fiquei com ela na lagoa, aí tipo, tava lá até agora Galera Só fiz a gente conversando com a Maria Alice Ali é o banheiro da Maria Alice Isso, olha Gente do céu Dois, três e... Um, dois, três e... Ah! Fala, beijo galera Ué Com Deus Com Deus Tchau Tchau Dá tchau então, assim Tchau Tchau Cadê o barco, Dota? Aí eu marco E o barquinho? Procura por aqui tudo, ó Casa 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 E o barquinho? Cadê o barco, Maria Alice? Onde que tá o barco? O Jesus Jesus, é A igreja A igreja, aham E o barco? É isso É isso Torta É bom? Bom dia, flor do... Tia Torta Cadê você, Torta? Ai, que fominha Torota Um pedacinho pra mamãe Nham, 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 nham Que delícia toda Ai, que delícia toda Boca, Dota Tai E o amém Rato! Deixa eu falar Eu ainda vou desmanhar Acorda, velho Já já nós vamos embora Você ainda tá dormindo, bicho Mas Que é o Drone, viu, Virgínia?